A bióloga e pesquisadora angolana Adjane Costa é galardoada quinta-feira em Nova Iorque com o Prêmio Jovens Campeões da Terra, atribuído pelas Nações Unidas às Jovens Ambientalistas. Adjane Costa, 29 anos, se distinguiu pelos esforços de conservação de água e biodiversidade. Vai receber o prêmio na Gala dos Campeões da Terra em Nova Iorque, a margem do debate geral da Organização das Nações Unidas. A jovem bióloga será contemplada com duas bolsas de estudo no valor de 15 mil dólares norte-americanos para dar sequência ao seu trabalho de campo e outra no valor de 9 mil dólares para a cobertura de mídia e marketing no trabalho. Em entrevista exclusiva a Angop, Adjane Costa disse estar honrada pelo facto da Organização das Nações Unidas ter reconhecido os seus esforços em prol da conservação da natureza. O prêmio, na verdade, vai ser gasto com as comunidades em Angola. Portanto, o prêmio como é para o trabalho de campo? O meu trabalho de campo é com as comunidades. Esse dinheiro é para eles. Para Adjane, a distinção vai além do seu trabalho pessoal. É uma forma de reconhecer que existe conservação a ser feita em Angola e pessoas interessadas em proteger a vida selvagem. A bióloga angolana mudou-se recentemente para Londres, onde vai frequentar um doutoramento em Oxford, na área da biodiversidade. Disse que a prioridade agora é o seu doutoramento, que está intrinsecamente ligado com o trabalho que tem feito com as comunidades no leste de Angola. Os próximos quatro anos vão ser dedicados a criar este plano, essa estratégia para ajudar a melhorar a vida destas pessoas, ativando a conservação. A Organização das Nações Unidas premiou também jovens empreendedores da América do Norte, da América Latina e Caribe, da Ásia e Pacífico, da Europa e da Ásia Ocidental, que receberão também financiamento e orientação para ampliar os seus esforços. Este prémio é concedido às jovens ambientalistas entre os 18 e 30 anos. O júri selecionou os vencedores entre 35 finalistas regionais, numa lista de mais de mil candidatos.